Um pouquinho de assunto, você sabe quais são as roupas que você pode colocar na máquina de lavar e de secar? Não sei. Ixi, nem eu. Vou mentir pra vocês não, hein? Sabe ver certinho as etiquetas e entender o que pode e o que não pode? Não, não. Não, então, ó, veja essas dicas comigo aqui que a gente vai aprender junto. De acordo com o meu conhecimento, sempre a gente tem que ler a etiqueta. Eu tirou, cortou, sempre deixei guardado, porque você vai de acordo com a etiqueta. Tem um desenho lá com a máquina e um xizinho no meio, não coloque na secadora, que tem risco de perder a sua fé. E tênis não é recomendado pra secadora. A gente não recomenda que coloque pra lavar na máquina e muito menos pra secar. Por quê? Muitos tênis, eles são descolados, não tem aquela costura lateral, né? Porque você vai descolar mesmo. Pode ser o melhor tênis, a melhor marca. Tem máquina que dá lá a inscrição que pode ser lavado também o tênis. Não faça isso. O que eu recomendo? Lavou na mão, pegue uma toalha que não utiliza, tiver aquela centrífuga de chão, melhor ainda. Coloca a toalha, faz um rolinho, coloca por dentro do tênis e coloca pra sempre fugar. Se for necessário, sim por vez. Vai tirar todo aquele excesso de água, fazendo isso na parte da manhã, à tarde, que o tênis já tá certo. Eu sempre recomendo o que? Que olhe as etiquetas. Por quê? Seguindo a etiqueta não tem erro. Você vai cuidar melhor da sua peça, vai seguir ali certinho como se deve lavar, serve pra lavar seco, ou lavar na água. Seguir sempre. Tenha dúvida, secador é a mesma coisa. Segue sempre a etiqueta. Em caso de alguma dúvida, não lave a sua peça em casa. Traga pra lavanderia da sua confiança. Milaine do céu, não vou mentir pra você não. Eu não consigo. Primeiro que eu não enxergo, vou ter que pegar o óculos. Mas eu não vejo a etiqueta não, gente. Vocês verem? Ó, beijo pra Milaine. E aproveitar que eu adorei a dica que ela deu ali pra secar os tênis, você viu? Coloca ali uma toalha, alguma coisa, um pano e coloca dentro da secadora o tênis. É, que bacana. Ó, e semana que vem tem mais dicas de como lavar roupa e a gente vai aprendendo juntos.